Falando ainda da economia escalada de preços, aqui em Cabo Verde deverá fechar 2022 com um aumento médio global de quase 8% e a reduzir para menos de metade no próximo ano, segundo as previsões do Governo. Nos documentos de suporte à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023, o Governo admite que os níveis de preços deverão permanecer elevados, acelerando de 1,9% em 2021 para 7,9% em 2022, o valor mais alto em 25 anos. Já para 2023 espera-se uma redução para 4%, refletindo a redução da inflação importada dos principais parceiros comerciais do nosso país, lê-se no documento do Ministério das Finanças que a agência Lusa teve acesso. As classes de bens e serviços com mais intensidade no crescimento dos preços em 2022 são os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, sendo um risco para a segurança alimentar, sobretudo para as famílias de menor rendimento, bem como a habitação, a água, eletricidade, gás e outros combustíveis e transportes devido, sobretudo, aos efeitos de inflação que é importada. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.